Fala pessoal! E a RinoD já tem diamante no México. A empresa que já iniciou fortemente a sua expansão internacional começou muito bem na terra da tequila. E você vai acompanhar tudo isso com a gente aqui agora. E para ficar ligado em tudo que rola no marketing multinível, você já sabe, se inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo! O Grupo RinoD, que é a locomotiva do marketing multinível brasileiro, começou muito bem a sua expansão para as terras mexicanas. A empresa que no Brasil formou vários líderes que hoje são referência em nosso mercado, tem feito um trabalho incrível fora do Brasil também. Lucas Batstone é o maior líder internacional da RinoD e foi ele quem patrocinou o Victor Hernandes e Paola Rodrigues, o primeiro casal diamante do México. Em conversa exclusiva com o Multinível News, Victor Hernandes nos disse que estava passando por um mau tempo em sua antiga empresa e que viu na RinoD uma luz no fim do túnel. E que ele e sua esposa se apaixonaram pela visão que foi mostrada por Lucas Batstone e Tamile, a esposa de Lucas. E logo conversaram com Fraia e Sandro Rodrigues, que confirmaram que a RinoD realmente não está indo ao México para brincar, mas sim para transformar vidas como fez no Brasil. O grupo RinoD iniciou o pré-cadastro em setembro no México e olha que ainda estamos em dezembro, mas o casal The Flash mexicano também não veio para brincar e está indo para cima com tudo expandir o grupo RinoD pelo mundo. Desejamos sorte e muito sucesso ao casal Victor e Paola, que seja o início de muitas conquistas dentro do grupo RinoD. Em breve voltaremos com mais notícias dessa e de outras empresas do mercado. Por hoje é isso pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News!